Vim até aqui Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência É exalar teu cheiro Teu cheiro Me acalme em teu peito Me acalme em teu peito Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria Sabedoria e poder Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou-se Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Tão pequeno e frágil Dono de toda a ciência Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Estituirei Tuas forças Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado 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 o teu amor, a tua misericórdia o teu perdão, pelo contrário é o meu pecado que atrai sobre mim Senhor a tua misericórdia, o teu amor os teus cuidados obrigada meu Deus por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades para as minhas fraquezas para as minhas quedas obrigada Senhor por estender os teus braços a tua mão quando eu estou caída e me levantar Senhor muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando forças que eu preciso Senhor para me levantar obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha obrigada por atrair atrair sobre mim derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé cura o meu coração cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou é bem verdade Senhor que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de ti e das pessoas é por isso que nós queremos e pedimos cura as feridas do nosso coração coloca novas vestes coloca novas vestes Senhor dá-me a roupa nova a roupa limpa por causa desse retorno porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços me envolve com teu amor Senhor restituirei restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes filho amado eu te levando eu te levantarei 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 Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Amar Por quem não Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, 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 tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, tu és tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Senhor Vitó Tudo é than Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus, transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor, em meu coração Senhor, em meu coração Mãe de Jesus, transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, é Jesus Amém 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 Amém. Encontrei-me com Jesus no jardim Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía amor Foi sempre o meu amor Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura sua dor Foi por você Que na cruz Meu sangue foi derramado Por isso sinta-se amado Pois é o meu amor que cura sua dor Que cura sua dor Então Jesus Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas que estivessem em mim Que delas não saíssem em mim Que delas não saíssem mais dor E de hoje em diante Só saísse amor Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado Pois é o meu amor que cura sua dor Pois é o meu amor que cura sua dor Pois é o meu amor que cura sua dor Que cura sua dor Pois é o meu amor que cura sua dor Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos vão te concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh mãe Tu és bendita Oh mãe bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há como se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh mãe Te coroamos Oh mãe Nossa rainha Te coroamos Oh mãe Oh mãe Oh mãe Bem-aventurada E na cabeça uma cor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei Eu pensei que as coisas do mundo Eu pensei que as coisas do mundo Me dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Ah Senhor Quantas vezes Eu quis decidir a minha vida Motivada pelos meus sentimentos Pelas minhas emoções Pelo prazer Pelo prazer Prazer de ter Prazer do poder Perdão Senhor Por todas as vezes Por todas as vezes que eu quis Pedir a parte da herança E sair pelo mundo Sair pela vida Pra curtir Pra não desperdiçar Pra não desperdiçar nada daquilo que eu percebia E sentir que era o melhor pra mim Mas era uma grande ilusão Senhor Uma grande fantasia Passou o tempo As escolhas foram erradas E eis-me aqui Senhor De novo querendo voltar Percebendo que A minha busca na verdade é por Ti Porque só o Senhor pode preencher Os vazios da minha alma Os vazios do meu coração Nada e ninguém Nessa vida serão capazes de me amar Como o Senhor me ama Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher A sede que eu tenho de ser amada Só o Senhor pode me amar por completo Só o Senhor possui o perfeito amor Que me cura Nas mais profundas Nas profundezas da minha alma Na minha maior intimidade Então me cura Senhor Cura as minhas carências Cura Os meus afetos Os meus sentimentos Cura aqui dentro Cura o meu coração Porque eu não quero mais buscar O Senhor em lugares onde o Senhor não está Eu quero Que o Senhor preencha o vazio do meu coração Porque só Tu podes Só Tu podes preencher Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador 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 Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Tem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Quem serás tu, criatura bela? Que encheu meu quarto com Tua luz O Teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a Mãe do Salvador Ave Maria Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem Deus escolheu-te bem Por onde eu ando? Sinto Tua presença Sinto Tua presença Em todos os lugares Que está sempre perto de mim Em minhas escolhas Vens me iluminar Como posso te deixar Se mesmo quando eu erro Se mesmo quando eu erro Vens me amar Me ajudas a acertar E na Tua direção caminhar Como seria a minha vida Se as Tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos Se o Teu Espírito não habitasse em mim? O Teu amor me envolve O Teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar É no Teu coração É no Teu coração Sagrado coração 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 Sagrado coração Por onde eu ando? Sinto Tua presença Em todos os lugares Está sempre perto de mim Em minhas escolhas Em minhas escolhas Vens me iluminar Como posso te deixar Se mesmo quando eu erro Vens me amar E me ajudas a acertar E na Tua direção E na Tua direção caminhar Como seria a minha vida Se as Tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos Se o Teu Espírito Se o Teu Espírito não habitasse em mim? O Teu amor me envolve O Teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar O melhor lugar de estar É no Teu coração Sagrado coração Sagrado coração Coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração ienda Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração Coração, Sagrado Coração Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Ah, Senhor Quantas vezes eu quis decidir a minha vida Motivada pelos meus sentimentos Pelas minhas emoções Pelo prazer Prazer de ter Prazer do poder Perdão, Senhor Por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança E sair pelo mundo Sair pela vida Pra curtir Pra não desperdiçar nada Daquilo que eu percebia E sentia que era o melhor pra mim Mas era uma grande ilusão, Senhor Uma grande fantasia Passou o tempo As escolhas foram erradas Eis-me aqui, Senhor De novo querendo voltar Percebendo que A minha busca na verdade é por Ti Porque só o Senhor pode preencher Os vazios da minha alma Os vazios do meu coração Nada e ninguém Nessa vida serão capazes de me amar Como o Senhor me ama Nada e ninguém nessa vida Serão capazes de preencher A sede que eu tenho de ser amada Só o Senhor pode me amar por completo Só o Senhor possui o perfeito amor Que me cura Nas mais profundas Nas profundezas da minha alma Na minha maior intimidade Então me cura, Senhor Cura as minhas carências Cura os meus afetos Os meus sentimentos Cura aqui dentro Cura o meu coração Porque eu não quero mais buscar O Senhor em lugares onde o Senhor não está Eu quero Que o Senhor preencha o vazio do meu coração Porque só Tu podes Só Tu podes preencher Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor 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 Uma vela Na coroa Acendemos Toda sombra Se esvair com Sua luz Vigilante O Senhor Esperemos Chegou o tempo do advento de Jesus meus irmãos penitência e oração arrumemos nossa casa com alegria logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria outra vela na coroa acendemos penitentes nos caminhos do Senhor consolando os aflitos busquemos novos céus e nova terra com ardor meus irmãos penitência e oração arrumemos nossa casa com alegria logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria a terceira vela hoje acendemos e cantamos alegrai-vos no Senhor no deserto uma voz escutemos tática e a justiça e o amor meus irmãos penitência e oração arrumemos arrumemos nossa casa com alegria logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria acendemos acendemos hoje a última vela pois tão logo Emmanuel vai chegar com Maria todos juntos na espera Deus conosco pro seu reino implantar meus irmãos penitência e oração penitência e oração arrumemos nossa casa com alegria logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria meus irmãos penitência e oração penitência e oração arrumemos nossa casa com alegria logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria eu me consagro a ti mãe de Deus e minha eu me consagro a ti mestra e rainha eu me consagro a ti mãe de Deus e minha eu me consagro a ti mestra e rainha acaso não sabeis eu sou da imaculada acaso não sabeis tenho uma advogada só quem já foi orfã sabe o valor do amor de mãe só quem já foi orfã sabe o valor do colo de mãe ó Virgem Maria nós nos consagramos a ti ao teu imaculado coração queremos estar dentro dele consolados por ele fortalecidos por esse coração forte que é o da senhora consagramos consagramos a nossa vida nosso estado de vida solteiros casados consagrados queremos consagrar as nossas famílias consagramos os nossos gestos consagramos os nossos sentimentos nosso futuro os nossos sonhos os nossos planos tudo está em vossas mãos ensinai-nos a fazer como a senhora fez tudo o que o senhor queria ensinai-nos a fazer a vontade de Deus querer a vontade de Deus coloca-nos em teu colo ó mãe não existe lugar melhor a senhora que acolheu Jesus depois de morto em seus braços em seu colo contemplou ali as suas chagas e as suas feridas pedimos que a senhora também nos pegue no colo nós que estamos cheios de feridas machucados precisando deste colo de mãe e toque nossas feridas olha para as nossas feridas interceda por cada uma delas que o pecado gerou que o pecado colocou em nós interceda acima de tudo para que sejamos mais de Deus inteiramente de Deus eu me consagro a ti mãe de Deus e minha eu me consagro a ti mestra e rainha acaso não sabeis eu sou da imaculada eu sou da imaculada acaso não sabeis tem uma advogada só quem já foi orfã sabe o valor do amor do amor de mãe só quem já foi orfã sabe o valor do colo de mãe eu sou da imaculada Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro, nem espada Somente redes E o meu trabalho Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando o Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos Senhor Tu me olhaste nos olhos Buscarei Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bom Bondoso amigo Assim me chamas Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei Buscarei outro mar Buscarei outro mar Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Senhor Lá na praia Eu larguei Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei Outro mar Outro mar Outro mar Outro mar Outro mar Outro mar Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Seu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há E me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Seu amigo Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Reunidos aqui No cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde O meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Sim, Nossa Senhora Nós clamamos Nós pedimos A ti, ó mãe Tu que conheces os nossos corações Porque somos teus filhos Sabes exatamente As necessidades De cada um de nós Assim como uma mãe Eu sou mãe Conheço bem meus filhos As reações Quando eles estão Quando eles estão mais tristes Quando eles estão mais alegres Eufóricos Quando eles estão necessitados De alguma coisa Seja material Emocional Espiritual Assim é Nossa Senhora Conosco Apresente agora O que você gostaria de pedir Que Nossa Senhora Intercedesse Por você E para você Nesse tempo que nós estamos vivendo De clamor ao Espírito Santo Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos Todas as nossas necessidades E é ela que leva Ao Divino Espírito Santo Porque Como ela estava em Pentecostes Junto com os discípulos Com o povo de Deus Reunido no Senado Ela também pede E clama junto conosco Vinde Espírito Santo Vinde Vinde em nossas aflições Vinde em meio As nossas necessidades Se você precisa De um fruto do Espírito Se você precisa de paz Se você precisa De tranquilidade De bondade Se você precisa Da graça Do Espírito Santo de Deus Para enfrentar Alguma situação A força Do Espírito Santo de Deus Para enfrentar Qualquer que seja A situação Peçamos agora Junto com Nossa Senhora No Senado Esse novo Pentecostes Em nossas vidas Estamos reunidos Embora estejamos aqui E você aí Mas o amor de Cristo Que nos une Também Faz transbordar em nós A certeza Com a força da nossa fé De que somos atendidos Quando nós clamamos Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Do qual pendeu a salvação Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação A salvação do mundo Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Amém. 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 Encaminho a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Nessa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Traz da dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 O que é isso? 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 O que é isso?